E o Juan Carrasco, tal qual disse o Arnaldo aí sobre o árvore, ele também é meio estiloso, pelo menos com o terno que veio aqui hoje, tá bem estiloso sim, ele tem só 47 anos e jogou futebol até os 45, portanto tem apenas 2 anos como técnico, dirigiu duas equipes pequenas, uma o Rocha Futebol Clube e outra o Fênix que ele levou até a Libertadores. E vai ser respeitado um minuto de silêncio, em memória da mãe do assistente argentino Juan Carlos Rebogio, que ia trabalhar nessa partida, ele ontem teve a notícia. Autorizar o Horácio Elizondo, vai rolar a bola no Pierão em Curitiba, Brasil e Uruguai a quarta apresentação brasileira. Rola a bola, mexe na bola o Brasil, Rivaldo toca de lado, toca para Cafu. Cafu faz o toque de lado. Renato tenta a inversão, Rivaldo deixou passar na boa. Cacá e Ronaldinho pelo meio, ainda Rivaldo, passa o Zé Roberto, arriscou, bateu para o gol. Toca na rede pelo lado de fora. E aí a garotinha gostou, vai para o lance de cabeça ali, é o Biceira. Forlano toca de cabeça, chega com perigo o time uruguaio, Salaheta, perna esquerda, uma bomba. Tá feia a coisa, amigo. Falou que o jogador Forlano era um jogador perigoso, mas tá sendo luz. A sobra do Júnior. Tenta ser ofensivo o time brasileiro, o Rivaldo. Fica isolado aqui na esquerda, ninguém encosta, ele tem que jogar sozinho. Tenta se virar sozinho. Salaheta ganha o Rock Júnior no primeiro lance. Cafu devolve. Sosa insiste de cabeça, vinha voltando do impedimento do jogador uruguaio, bandeira não deu. Olha só, o lance para Forlano, bateu de... Já cai para fazer a defesa, tentando evitar a saída pela linha de fundo. E fica com o domínio da bola, o goleiro brasileiro. Já já nós vamos ver que tem uma participação do torcedor na sessão da página de futebol da Globo na internet. Aí o Rivaldo recupera a posse de bola, tem cacalho do lado. Prendeu. Ronaldinho, fez o corta-luz com ele. Renato já passa pela direita, arriscou uma bomba do Ronaldinho, a bola passa. É tiro de meta para a seleção do Uruguai. Vamos ver a participação do torcedor, enquanto o garotinho está ali angustiado. Eu gostei, mas não era eu não. Você que foi especialista da posição. Mas o Caso também jogou buscando o jogo algumas vezes. De qualquer maneira, eu acho que... Vamos ver. Vamos primeiro com o Zé Roberto. Cacá pediu pelo meio. A bola chegou no Júnior. Daí sobrou para Cacá, pode até bater para o gol, pé direito. Fez a enfiada para o Ronaldinho, trabalha, está pedindo o Zé Roberto na esquerda. Cacá faz a tabela para o Ronaldinho, linda o lance. A bola vai na trave, está valendo sim. Não parou não, Cafu, cruzamento na trave. A bola foi, o Brasil perdeu o gol. O time do Uruguai parou. Imagina que ele tivesse marcado impedimento, o que o Arnaldo vai dizer depois. Eu acho que não tinha não. Cruzamento, bola para a área. Aparece, Gilberto. Olha como sai mais do time brasileiro em relação ao jogo do último domingo. Cacá recebe. Outro lançamento excelente para o Ronaldinho. Ele bate, bate fraco. Olha o Cacá está inspirado, hein, amigos. Três vezes ele meteu, três vezes na cara do gol. E o Cafu entrou bem, tentando bem pela direita. O Cafu está entrando atrás do Ronaldinho. Essa bola passa, o Cafu está entrando por trás. Esperando. Enfim, o próprio Zé Roberto pode jogar. Vai lá, Galvão de novo. Vamos lá, clave o Brasil. Melhora no jogo do time brasileiro, Zé Roberto. Adiantou demais, limpa o lance. Lá vai ele. Partiu, arriscou, bateu, bateu para fora. A bola saiu, é tiro de meta. Eu disse, então o Messi já partiu lá pela direita. Ele prefere inverter o lance, lança errado. Deu de graça para o Romero. Chegou bem na bola para fazer o corte de Gilberto. Rivaldo, o Cacá corre do outro lado. O Rivaldo abriu para o Ronaldinho. Tem a chance, cruzamento. O Rivaldo passou, chegou o Cacá, bateu. É do Brasil. 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 Cacá, número 7. Rals 19, 30. Meteu de joelho, de coxa, botou para dentro. Olha como ele chega, deu de coxa na bola. Aproveita. A situação é importante. Ele não marca qualquer tipo de pautinha, não. Olha o lançamento para a área. Bateu cruzado. Forlã saiu do Goldina para fazer na defesa. Roubou a posse de bola o Cafu. Ronaldinho vem. Ele tentou a abertura para o Rivaldo. A bola não chegou. Zé Roberto pede ali atrás. Rivaldo pisa na bola, deixa o Zé Roberto passar. Rivaldo arriscou, bateu para o gol. Agora foi fobinho, Rivaldo. Tinha Cacá, tinha Ronaldinho, tinha o Cafu subindo pela direita. Zé Roberto pela esquerda. Até em melhores condições o desempenho de domingo e a participação do Ronaldo. A seleção é outra. Outra no comportamento e no desempenho e na mobilidade. Então lá vem o Brasil em busca do segundo gol, o Rivaldo. Capricha o Ronaldinho atrás do gol de número 50. Fez a fita pé direito, bateu, o goleiro caiu. E o Zé Roberto já estava passando nas costas do Ronaldinho. Está jogando bem. Se é todo defensivo, está mal ainda. Temos dificuldade no meio da área. Essas bolas dificilmente estão ganhando. Olha a prova. E lá vem o Ligueira. Aperta a marcação, ele toca no Forlã. Arriscou, bateu de perna esquerda. Outra vez é tiro de meta para o Brasil. O jogo Brasil-Colombia, Colômbia-Brasil, o jogo fez, marcou só oito pautas do Brasil. Zé Roberto. Cacá faz a jogada. Renato para Cacá, botou na frente com o Rivaldo. Tem o Ronaldinho. Tocou para o Ronaldinho. Vai passar o Júnior, vai passar o Júnior. O Rivaldo de novo arriscou, bateu para o gol. A bola vai no centro do gol. Vamos para 28. Ligueira jogou para a área. Levou vantagem ali na cabeça do jogador Uruguai, mas a sobra é brasileira. Júnior pelo meio. E cabeça para Zé Roberto. Parte. Ronaldinho pelo meio, Cacá mais à esquerda. Lançamento para Ronaldinho, posição legal, capricha Ronaldinho. E para o lance, é só bater para o gol. É só bater para o gol. Meteu para o gol. Gol! É do Brasil! O fenômeno aos 28 levou no peito, tirou no peito. É certo. O cartão não é, não é elemento de, de colocar medo no jogador. Agora ele podia mostrar que ele era uma pancada por trás de Zé Roberto, hein? Agora mostrou o cartão amarelo. Olha aí o Gilberto Silva, acha bem ali no meio o Zé Roberto. Rivaldo, Cacá aberto na ponta esquerda. Ele meteu para o Ronaldinho, partiu pela esquerda, bateu! Medi pelo lado de fora. Tiro de meta para o Uruguai. Em linha, meu. Se eles ficarem livres, Rivaldo primeiro. Faz a abertura para Zé Roberto. Pode fazer a jogada ali do 1-2 com o Júnior. Já recebeu o Júnior, já fez a volta para Zé Roberto. Cruzamento, olha a chance, olha o gol. Olha o gol, Ronaldinho, capricha, Ronaldinho, mergulhou. O goleiro pegou. Primeiro quase gol contra a Domiceira. Salvou o Munua. E depois quando o Ronaldinho tentou, o goleiro é rápido, hein? O Galvão, eu estava falando com o Falcão aqui, eu acho que é todo lugar que está vazio. Eu achei que era só a frente ali, mas o Zé Roberto pega sozinho, o Ronaldo. Júnior recebe. Passa no Renato de novo, com a cabra ali ao lado dele. Ele prefere o lançamento, posição legal. Agora vem o gol, agora vem o gol, bateu para fora! Outra vez parou em linha defesa. Outra vez pedir o impedimento, o Arnaldo mandou-se. Vamos para 44 minutos, olha o Uruguai chegando com perigo. Tida salvou o time brasileiro. Chegou na cara do gol, o Ornos. Vamos para 45 e 30. Nunes, canhoto, vai para a cobrança. O Brasil inteiro dentro da área, seleção brasileira toda dentro da área. Partiu, não, jogou longe do gol. Tá, aqui Kaká aparece. Gira o corpo para jogar com o Cafu. Partiu, Cafu tentou enfiar a pro Cafu para botar na cara do gol. Essa era por cima, o Falcão fez o gesto aqui. Dois em cima, mete por cima. Vem o Brasil no final do primeiro tempo. Um de Kaká e outro de Ronaldinho. Dois para o Brasil. Agora sim, já arrancou a segunda parte, agora sim, arrancou o segundo tempo. Aqui, vivendo as eliminatórias rumo ao Mundial de Alemanha. Ligüero. Ligüera. Huberto Silva. Zé Roberto. Aí Ronaldinho, para cima dele Ronaldinho. Já deu para encarar a perna esquerda, bateu. A bola saiu à direita do gol do Monoa. Primeira vez que deram espaço, o Fenômeno recebe. Bota na frente. Jogo de uma esfriadinha, o time brasileiro diminuiu um pouco o ritmo. Mas tem sempre a chance de sair com perigo. Como agora. Do Rivaldo para o Kaká, botou na frente para o Rivaldo. A chance capricha, Rivaldo capricha a pé direito. Olha a bola, Rivaldo. Tocou atrás para o Ronaldinho. Encara a marcação, tentou sair, puxou para o meio. Kaká encosta. Tocou no Kaká, girou o corpo bonito. Galo esquerdo, atentou por cobertura. Não é a boa, né? Mas olha como... Olha a jogada do Rivaldo para o Kaká. Olha o que ele faz. Ele tem facilidade de botar os companheiros na cara do gol. Essa coisa ele aparece para... Recloba toca de lado. A bola chega no Nunes. Aberto o Forlã aqui na esquerda. Ele preferiu a finta. Vai para cima da marcação. Tocou no Forlã. Lá vem cruzamento. Mais atrás, Álvaro Recloba. Recloba botou na frente para o Forlã. Perigo, bateu cruzado. Essa assustou. Essa assustou o Recloba que chegou. Aí ficou com o goleiro Bonua. Aí subiu o Lúcio. Melhor que ele. Salaheta. Roque Júnior e agora complicou o Forlã. Diga, saiu. Gol! Do Uruguai. Forlã. Vamos a 12 minutos no segundo tempo. Aquilo que nós estávamos dizendo. Que dá fatura fazer o terceiro. Olha lá. O Lúcio não ganhou de cabeça do Salaheta. O Roque Júnior se complicou. Jogou no rosto do Xemantou. E aí o Forlã só fez o gol. Errou na primeira o Lúcio. Errou na segunda o Roque Júnior. Vai acertar o gol. Vai fazer o terceiro rapidamente. Gola vem o Brasil. Olha o cruzamento para o Ronaldinho. Corte no meio. Quem faz é o Lago. É o recuo de bola. Tentativa de recuo de bola para o Monu. A bola vai pela linha de fundo. É escanteio para o Brasil. O jogador do Uruguai colocou o jogador no fórmula. E se rouba. Gordã. Faz o toque. Lúcio sai na marcação. Salaheta de novo. Lá vem o cruzamento. Ele vai para a fita. Em cima do Lúcio. Se deu bem. Toca para o meio de cabeça. Ele já começou a complicar. Começou a complicar. Quase chega aí no gol de empate do time do Uruguai. Aí está na hora do torcedor. Essa seleção. Aí Sousa. Sai jogando com o Recoba. Mudou o time do Uruguai. Mudou esse Recoba, hein? Fazendo essa ligação aí no meio. Olha como ele faz a jogada. Para Forlan. Domina. Com perigo. Vai bater para o gol. Pé direito. Uma bomba. Diga. Soltou. Vai sob controle. Gilberto Silva. Portanto. O Alex no lugar do Kaká. O Brasil vai chegando. A chance do gol. Bateu forte. Bateu tão forte que não deu para se jogar. Por ali o rival da bola. Passou pelo goleiro e perdeu a chance do terceiro gol. Olha o Júlio como enfia bem a bola para o Zé Roberto. Os dois respondem. Se você não fosse o técnico da seleção batendo, era a bola que vem na área. Quem teria saído? Eu não teria mudado. Ah, bom. Respondeu. Aí vem o Uruguai. Chegou com perigo. Olha a bomba e vai assustando o Uruguai. Falcão. Quando você me perguntou antes, inclusive perguntaram, nosso internauta sobre o Alex. Olha, eu acho que o problema do Brasil não é só. Deixa o jogador bater o corpo para se jogar. O Júlio não vai nessa onda. Não é questão de na onda. Não houve a falta, não. Pronto. Já tinha falado. Não houve a falta. É cavar a falta. Aí vem chegando o Uruguai. Ligueira jogou para a área. Olha a chance do empate. Estava escrito. Gol. Uruguai. Outra vez, Forlã. Bola passa do lado, passa do outro. Ficou livre, cabeceia sem ninguém. É muito complicado jogar com esses dois agentes. Eu nunca tive medo de me posicionar no posicionamento. É difícil para a seleção brasileira jogar um sistema de proteção na frente. Assim é difícil. Passamos dos 32. Olha o lançamento para a área. Olha o que vai acontecer. Gol. O Uruguai vira em Curitiba para cima do Brasil. Três para o Uruguai, dois para o Brasil. Gilberto Silva tocou uma tolida. E o Uruguai vira o jogo para cima da seleção brasileira. O Galvão, era um tiro livre indireto. Ele não tem nada que botar a cabeça na bola. Se a bola tivesse entrado direto, não seria gol. Vamos lá, tentar chegar ao empate. Começar tudo de novo. Calma, gente. Chegou no desespero o Alex. Vamos para 37 minutos. Você está aqui para dizer o que acha. Aí recebe o Júnior. Lançamento na frente. Brigou o Brasil, tentou chegar. Saiu o goleiro no escapiano. Fazia grande jogada, não valia mais nada. O lance estava paralisado. O Globo, a gente se vê por aqui. Todas por cima e todas por baixo. O grande problema é que o Parreira, o Brasil piorou. O Parreira não conseguiu mexer. Mexeu tarde demais. Mas quem sabe, o empatezinho seria ótimo. Tentativa de Luiz Fabiano. Tenta definir agora. Ficou pressionado por ali. Não precisava ter saído. Aí o Ronaldinho. Domina o jogo ali no meio-campo. O time do Uruguai. O tempo vai passando e o Brasil vai começando a viver um drama. É, chega o Lúcio. Bate para frente. Vamos ver se não perde essa. Capricha o Luiz Fabiano com o Ronaldinho. Tocou no meio. Luiz Fabiano faz o Ronaldinho. Pé direito, faz. Luiz perdeu na cara do goleiro. Quando mais o time do Ninho. Roque Júnior. Dá tempo de chegar ao empate. Alex trabalha para Fabiano. Vem Cafu. Tocou para o Fabiano. Arriscou. Bateu a bunda. O segundo pelo lado de fora. O sedou gritou gol, mas ela deu na rede pelo lado de fora. Cresce Moura, Cirizondo. Aí partiu o Brasil. A bola batida de longe. Você viu lá, rapaz, que pegou na trave. Esquisito. Ficou na mão do goleiro. Olha a repetição. Esquisito também esse técnico do Uruguai. Ele simplesmente não fala nada. Ele mudou o time no intervalo. O time fez o gol da virada. Ele não tirou a mão do bolso para comemorar. Vem, Ronaldinho. Capricha. Pé direito. Bateu de novo. Gol. É do Brasil. 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 Ronaldinho, número nove. 41 Rulhada pra Seleção Brasileira Olha que ainda foi te dar o prejuízo da derrota Vamos ver Alex e Juninho Olha o Parreira, gritou ali alguma coisa Partiu Juninho, bateu direto pro gol O goleiro salvou Que cobrança do Juninho E ele não joga na Seleção E também não jogou com o Filipão De vez de passão, não foi a copa Alex vai pra cobrança Todo na área do time brasileiro Olha a bola tocada de cabeça E conseguiu Não fazer o quarto gol Por lá O time do Brasil E foi o Ronaldinho, olha só o Juninho, toca de cabeça Olha o Ronaldinho com mergulha Dá a cabeçada, ela toca na trave e vai pra fora Que sufoco Quando não precisava Mas pelo menos foi salvar-lhe a derrota Tem que segurar essa Lá vem o Shevanton Foi pra cima do Lúcio E meteu pela linha de fundo Tá lá o goleiro Munua que salvou o Uruguai agora há pouco Na cobrança do Juninho Juninho de novo, pé direito Bateu outra vez É Roberto no meio do caminho Subiu, Munua Deu um soco na bola Aponta o centro de campo Horácio Horizondo Final de jogo Fica assim Um gosto Estranho Fica aí Fica aí Fica aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma